O cabelinho se amarra, e a menina adora O cabelinho se amarra, e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O cabelinho se amarra, e a menina adora O cabelinho se amarra, e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Encaixando ele pra eu voltar pra 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 botando Ficar enlouquecido, não vou dar se você abra Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O cabelinho se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O cabelinho se amarra e a menina adora O cabelinho se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Encaixando ele pra botando Encaixando ele pra botar, muito brabo Ele pra botar, botando Ficar enlouquecido, não vou dar se você abra Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, aqui da noite Te beijando e me envolvendo tarde e noite E madrugada, pele na pele Cara na cara, rebolando você vai Com seu popozão, seu popozão, seu popozão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto lindão, que louca imaginação Que garoto lindão, que louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, aqui da noite Te beijando e me envolvendo tarde e noite E madrugada, pele na pele Cara na cara, rebolando você vai Com seu popozão, seu popozão, seu popozão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto lindão, que louca imaginação Que garoto lindão, que louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, lá no meu quarto, aqui da noite Te beijando e me envolvendo tarde e noite E madrugada, pele na pele Cara na cara, rebolando você vai Com seu popozão, seu popozão, seu popozão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto lindão, que louca imaginação Que garoto lindão, que louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, aqui da noite Te beijando e me envolvendo tarde e noite E madrugada, pele na pele Cara na cara, rebolando você vai Com seu popozão, seu popozão, seu popozão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto lindão, que louca imaginação Que garoto lindão, que louca imaginação Olha ele, olha ele, ele Que garoto lindão, que louca imaginação Isso aqui não é marcumba, não se assusta Só mexe o bumbum Isso aqui não é marcumba, não se assusta Só mexe o bumbum Pois amigo, tá fingindo Vai moler, vai moler, vai moler Vai moler, vai moler, vai moler Deixa um bumbum Vete quatro nav gastu navinha Vete quatro nav vatos navgatos Navtos na vinha É jacando bumbum É jacando bumbum Maravilha de ser boobmo Maravilha de ser boobmo Isso aqui não é marcumba, não se assuste, só mexe no bumbum Isso aqui não é marcumba, não se assuste, só mexe no bumbum Isso aqui não é marcumba, não se assuste, só mexe no bumbum Os amigos tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum É de quatro na vinha, é de quatro na vwratuna, é de quatro na vrratuna 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 vinha É jogando bumbum Beijo, 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 beijo Isso aqui não é marcumba, não se assustem, só mexem com o bumbum Isso aqui não é marcumba, não se assustem, só mexem com o bumbum Ousadia rola Ousadia rola Comboca as meninas pra sentar, que elas gostam Comboca as meninas pra sentar Comboca as meninas pra sentar Comboca as meninas pra sentar Comboca as meninas pra sentar, que elas gostam Comboca as meninas pra sentar Comboca as meninas pra sentar, que elas gostam Comboca as meninas pra sentar Antes de sentar Usa a boca, sei que não é mais moça Toda e quando for sentar Exorcita, dita, 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 dão com Comboca, comboca, comboca Dita, 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 dão comboca Comboca, comboca Dita, dão comboca Dita, 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 dita O ousadia rola O ousadia rola Com bocas meninas pra sentar que elas gostam Com bocas meninas pra sentar Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha O ousadia rola Eu vou passar zarrando Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua boca Vou passar o cavanhaque na tua boca Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque na tua boca Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque na tua boca É o lente dos cavanhaque, é o lente dos cavanhaque É cavanha, cavanhaque, é cavanha, cavanha É o lente dos cavanhaque, é o lente dos cavanhaque É cavanha, cavanhaque, é cavanha, cavanhaque Vou pegar a novinha pra fazer uma sucessão Vou pegar a novinha pra fazer uma sucessão Vou pegar a novinha pra fazer uma sucessão Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Passa, 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 passa o cavanha Vou passar, 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 passar o cavanhaque Eu vou passar zarrando, eu vou passar zarrando Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua própria Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque na tua própria Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o cavanhaque na tua boca É o bronte dos cavanhos, é o bronte dos cavanhos É o bronte dos cavanhos, é o bronte dos cavanhos Vai dar a novinha para fazer uma sucessão Olha ele, olha ele, ele vem, DJ também é, meu parceri, meu parceri